Apois a publicação deste vídeo tornar-se viral, em que uma mulher de 32 anos imobiliza o menor ao chão e o atinge com golpes de pedra na cabeça, numa filmagem feita pelo próprio pai de 37 anos de idade, a polícia desencadeou uma investigação e prendeu o casal no bairro La Lula, a redores do Lubango. O casal foi detido nesta terça-feira 12, mediante mandato do Ministério Público, junto ao Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, por tratar-se de uma denúncia pública. A identificação deste casal, foram remetidos os pedientes ao Ministério Público, que prontamente emitiu o mandado de detecção e esse mandado foi executado na manhã de hoje. De acordo com o chefe do DIP Willa, superintendente Pedro Cassoma Mendes, tudo aconteceu quando a madrasta, ao repudiar o menor por ele ter respondido mal ao seu pai, o mesmo teria proferido palavras ofensivas à mesma e, em reação, partiu pela agressão que resultaram em feridas que levaram dois pontos. O responsável ressaltou estarem a trabalhar para a localização do adolescente para ser remetido ao Departamento de Medicina Legal do Serviço de Investigação Criminal, para efeitos de exames diretos e determinar a gravidade das lesões.